Boa noite, hoje foi o dia em que Timor se transformou num estado livre e independente oficialmente. Na cerimónia, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lembrou aos timorenses que a independência não é um fim e que agora o povo de Timor vai ter que ser persistente. Xanã Nusmão lembrou o passado dos tempos difíceis da ocupação indonésia, mas agora com o caralho que o futebol... Tá bem. Olha, que plano é este, meu?